Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal, Spot Recife a Notícia. Aqui, você fica por dentro de todas as notícias que agitam os bastidores do rubro-negro pernambucano. E para receber todos os nossos conteúdos, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Após um longo período de negociações, com propostas de renovações recusadas, e especulações para a saída para outras equipes, a novela envolvendo a renovação contratual do goleiro Maílson, finalmente se encaminhou para o capítulo final, com o desfecho onde ambas as partes seguirão seu rumo por caminhos opostos. De acordo com informações apuradas pelo portal Esportes.dp, o goleiro está deixando o esporte, rumo ao futebol árabe. O clube, porém, ainda não foi divulgado. O jogador, inclusive, não viajou com a delegação leonina que embarcou para o Maranhão, onde o esporte enfrenta o Sampaio Correia, nesta sexta-feira 22, às 9h30 da noite. Em confronto válido pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, sendo assim, a última partida do goleiro com a camisa do Leão, foi no empate diante do Vila Nova, na última segunda-feira, na Ilha do Retiro. Ainda de acordo com o apurado pela reportagem, o esporte aguarda apenas a assinatura do contrato do goleiro com seu novo clube, para confirmar oficialmente a negociação, e o Leão será recompensado pela saída de Maílson, porém os valores não foram divulgados. De acordo com o repórter, João Vítor Amorim, da Rádio Jornal do Comércio, o esporte pode embolsar cerca de 3 milhões de reais na negociação, tendo em vista que o Leão poderia perder o jogador de graça em janeiro de 2023. Acaba se tornando um bom negócio. O contrato de Maílson com o esporte se encerraria no final deste ano, e já estava livre para assinar pré-contrato com qualquer clube para se transferir de graça ao final da temporada. Cria das categorias de base do Leão, Maílson se profissionalizou em 2017, e realizou 156 partidas com a camisa rubro-negra, com 60 vitórias, 59 empates e 39 derrotas, além de 131 gols sofridos. Conquistou dois títulos de campeonato pernambucano. E aí torcedor, você achou uma boa saída do goleiro Maílson? Deixe a sua opinião. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!